A médica veterinária e fiscal de defesa agropecuária da Adapar, Nathalie Moraes, explica que a brucelose é uma doença causada por uma bactéria. E ela é uma doença que dá sinais reprodutivos nos animais. Ela vai causar aborto, baixa incidência também de natalidade, ela pode causar também nos animais em relação a dores articulares, problemas de inchaço também nas articulações. Nathalie informou ainda que no Paraná é obrigatória a vacinação da brucelose. Todas as fêmeas bovinas na idade de 3 a 8 meses. Então todo produtor que tem a fêmea de 3 a 8 meses, ele tem que vacinar. Na verdade essa vacinação é feita por um médico veterinário, porque existe risco de contaminação. Uma pessoa que vai realizar a vacinação, se ela acabar injetando a substância, ela vai contrair a doença. Então por isso que tem que ser um profissional médico veterinário, para que seja feita da melhor maneira possível essa vacinação. Explicou também sobre os exames e ressalta a importância deles. Como é uma doença de ordem reprodutiva, que todo o produtor que produz gado de leite, que é por ordem reprodutiva, ele precisa realizar os exames de brucelose e tuberculose. Isso daí ele tem que realizar pelo menos uma vez ao ano. E os laticínios eles cobram esses exames, inclusive, para que ele possa entregar leite. Algumas ações são realizadas nos municípios da região. Inclusive, Pato Branco também tem campanha de vacinação das fêmeas bovinas. O produtor tem que procurar normalmente o município, deixa o nome e quantos animais tem para vacinar. E isso daí o veterinário do município vai até o local e realiza a vacinação. Existem alguns municípios que não têm esse tipo de programa, aí sim ele tem que procurar um veterinário da iniciativa privada. A médica veterinária também falou sobre o procedimento quando a doença é identificada. Esse animal, a depender do tipo de exame que é feito, tem que ser feito também o exame confirmatório. E aí, sendo confirmada a presença da doença, esse animal tem que ser sacrificado.